Minha gente, tô fazendo esses stories que eu consegui só recuperar minha conta agora Fui assaltado, levaram meu celular E todo mundo que tem meu WhatsApp, enfim Quem tiver, fica ligado, porque eu não sei o que esse povo vai fazer com meu celular Sendo que, é isso Eu consegui agora recuperar minhas contas, tô aqui tentando desativar tudo Mas fiquem ligados Assim, quem quer falar com vocês não sou eu, então É isso E aí, minhas filhas Agora eu tô melhor pra poder falar com vocês Porque ontem foi desesperador, meu Deus do céu Eu geralmente não costumo trazer esse tipo de assunto aqui pra o Instagram Eu quero trazer sempre alegria pra vocês Sempre uma energia boa, uma vibe mara Mas eu sei que vai servir como um alerta pra tanta gente aí Porque eu não acreditava que isso poderia acontecer Ontem terminando o trabalho E fui pro Barra Shopping Resolviu as coisas lá E saindo do Barra Shopping, eu solicitei meu Uber Entrei no Uber E não reparei que o carro, né A janela do Uber tava metade aberta, metade fechada E entrei no carro Assim que eu entrei no carro Assim foi muito rápido Bastou uns 5 minutos depois que saiu Do nada eu só senti só o cara entrando dentro do carro Tipo, ela entrou no Uber Tirou o celular E saiu correndo Sendo que eu na hora, gente, eu não pensei Eu nunca reagiria no assalto, nunca E acabei na hora do impulso Quando eu vi ele levando no celular Eu abri a porta do carro E ia correr A sorte que Deus mandou assim Um anjo Como o Uber Que me alertou assim Me situou da situação Sabe? Tipo, fica aí Ele deu um grito na hora Não corre porque você pode levar um tiro E isso aí me deixou muito em pânico Eu tive uma crise ontem Imaginar, né O que poderia ter acontecido Um susto bizarro Mas que Porque é tudo tão rápido Que você vê assim Sua vida passava um minuto Assim, cara Eu não imaginava Não imaginaria nunca Que eu teria uma reação dessa Tipo, quando ele saiu Do Uber Eu Ia sair correndo atrás dele Tipo assim E isso me deixou muito aflito Porque Eu não reagiria no assalto Mas isso foi automático Foi bizarro Mas Mas graças a Deus Eu tô vivo Eu tô bem Não fizeram nada comigo É porque realmente o susto Pra quem já foi assaltado Sabe como é que é É uma coisa assim Desesperadora É muito bizarro É bizarro 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 Mas eu só tenho a agradecer Por estar vivo hoje Por estar bem É E o material O celular A gente trabalha de novo De novo De novo De novo E a gente compra Mas O que importa é a gente estar bem De verdade assim Foi bizarro Muito bizarro E eu quero agradecer também A todo mundo Que me mandou mensagem Tem tanta mensagem Eu não sei se eu vou conseguir dar conta Eu tô tentando responder todo mundo Mas foi muita gente Que mandou mensagem Então muito obrigado Galera assim É todo mundo que se preocupou Que se disponibilizou em ajudar Enfim Muito obrigado De verdade É E é isso Que eu tô viva Isso que E graças a Deus também É Eu não tava com meus equipamentos De foto É Câmera Lente Computador Não tava É Antes de ir pro Barra Shopping Eu acabei vindo Aqui no apartamento Deixar as coisas Deixar esses equipamentos Então Foi o celular dela Foi o celular dela Ela morreu trabalhar Pra recuperar esse celular Ela morreu trabalhar Pra recuperar esse celular Mas poderia ser pior Tchau 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 Tchau